Eu só você sabe o que passei Pra chegar até aqui Toda montanha, tudo que eu atravessei Quase parei Tanto tropeço e espinhos Não aguentava mais andar Ah, ah, ah Deus, quantas vezes me pergila o caminho que eu mesmo criei Nele vi muitas saídas Que eu tinha certeza Que era você Deus, eu corri sem cessar Quando eu caí me erguei Me deixe entrar e ficar bem de perto Eu só preciso olhar teu sorriso Mesmo que eu não mereça Ouvi me chamar pelo nome Eu só preciso Te abraçar com Minhas mãos calejadas Tão chatas Nelas estão toda Minha comida Sei, não mereço Ao menos Te chamar de Pai Por favor Eu só te peço Me deixa entrar E ficar E ficar bem de perto E ficar bem de perto Eu só preciso Eu só preciso Te abraçar Eu só preciso Te abraçar com Minhas mãos calejadas Minhas mãos calejadas Elas estão toda Minhas mãos calejadas Sei, não mereço Ao menos Te chamar de Pai Por favor Eu só te peço Me deixa aqui Olhando pra você E te ver sorrindo Todas as manhãs Poder te sentir Deitar Deitar no teu colo Te chamar de amigo Sentir o teu cuidado Me deixa aqui Olhando pra você E te ver sorrindo Todas as manhãs Poder te sentir Deitar no teu colo Te chamar de amigo Sentir o teu cuidado Oh 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 Abertura